O melhor da Smurfs Disco Club, com P.T. Marquinhos Então pra que tomar juízo? Se o juízo é quem não é o que? O melhor da Smurfs Disco Club, com P.T. Marquinhos Não me procura, eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Meu fervo não tem a localização Eu vou estar perdido hoje Não me procura não A sandra tá falando E eu tô também Whisky e as mãos Eu sigo veneno A sandra tá falando E eu tô também Whisky e as mãos Eu não sei se o juízo é quem não é o que? Se o juízo é quem não é o que? Se o juízo é quem não é o que? Eu não quero ser rude Ou ficar de atitude D-Pap, eu não posso te mostrar Eu não posso te dizer que eu estou de esta família Cause all my n****s, they family Team of G's like gramblin' Peppin' night, we peppin' We stack it up like napping To the inner corner right out of here Little nigga, I'm not playing when I say I got a vision I'm not playing when I say I'm on a mission I'm not playing when I say let's get it Let's get it The best one is that I'm playing with Marquinhos And the money I'm playing with this frevo Rebolando em pre-h, it's just that Compo de whisky, siroque, tequila e amarulo Mostra que aqui na quebrada os firma também fatura Minha loucura tá indo sem rumo e sem direção Tô distante da minha shola e perto da separação Hoje a noite é nossa, pira em muito dinheiro Assim que elas gostam, só pira comigo parceiro Hoje a noite é nossa, tá valendo a pena arriscar Medo o avião que é pra minha dona não ligar Não me procura, eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Seu frevo não tem a localização Eu vou tá perdido hoje Não me procura não Tchau